Nossa, quer dizer que você passa esse tempo todo sozinha depois da aula? É, a minha mãe vai pro trabalho e eu fico aqui sozinha. Às vezes ela manda uma babá pra ficar comigo, mas tem que ser uma pessoa de confiança e é uma amiga dela. E não é sempre que ela pode vir. Ah, deve ser mó chato passar esse tempo todo só, não é? Ah, é um pouco chato sim, mas é que depois que minha mãe se separou do meu pai, não teve outro jeito, né? Nossa, não consigo imaginar ser tão sozinha assim. Ah, mas eu nem me sinto tão sozinha, eu tenho muitos amigos, tem minha amiga Bibi que vem sempre pra cá, tem os vizinhos e às vezes alguns primos que me visitam também. Ah, sendo assim é muito legal, mas e sua mãe, o que ela faz à tarde? Ah, depois que ela sai do trabalho, ela fica um tempinho fazendo os serviços voluntários pra ocupar a cabeça, sabe? Mas a verdade é que quem tem ficado muito tempo sozinha é ela. Nossa, tadinha! É, ela saia bastante com meu pai e depois que eles se separaram, ela parou de sair tanto. Só vive do trabalho pra casa, do trabalho pra casa. Nossa, mas por que sua mãe não arruma um namorado? Nossa, é verdade! Ah, mas sei lá, como ela não sai muito, eu não sei como ajudar ela. Será que eu deveria fazer alguma coisa? Olha, eu acho que vale tentar, pelo menos ela iria distrair um pouco a cabeça. Ah, mas o que é que eu faço? Ah, eu coloco ela em algum aplicativo de internet, coloco uma placa aqui na frente de casa, ela não vai gostar nada disso. Ah, espera, não precisa contar ela ainda. O que que você acha de, tipo, chamar umas pessoas e perguntar, sabe? Sua ideia não é ruim, viu, Caio? Ah, eu sou demais. Ah, eu vou pensar nisso. Valeu pela ajuda. Valeu. Eu vou deixar isso hoje ainda. Show, agora deu minha hora. Depois a gente se fala, até mais. Tá bom, tchau, Caio. Até amanhã na aula. Até amanhã. Ai, o que que eu posso fazer? Deixa eu pensar. Vamos fazer umas pesquisas. Hum, sites de encontros. É, pronto. É, pronto. É isso aqui mesmo. Amigos. Companheiros. Encontrar amigos. Encontrar irmão perdido. Encontrar alguém que esteja voando no salto. Não, não. Encontrar namorado aqui. Procure esse namorado para mulher jovem, bonita. Loira, loira, trabalhadora. Aí, mamãe é trabalhadora. Precisa marcar encontro na casa dela. Ih, será que alguém vai se interessar? Hum, tá tudo certo, eu acho. Filha! Mamãe? Ah, acabei de enxergar. Tá tudo bem com você? Ah, tá tudo bem, mamãe. Tá tudo bem. Eu tava aqui fazendo, fazendo... É, escaneando o vírus. É, isso mesmo. Nossa, o computador tá doente. Ah, não, mamãe. Você chegou cedo. É, não tinha muita coisa pra fazer no trabalho hoje, então eles me liberaram mais cedo. Ô, mamãe, tem alguma foto sua no computador? Ah, claro que tem. Tem da nossa última viagem. Por quê? Nada não. Eu tava precisando dar uma olhada em umas fotos suas, sabe? Ah, então tá bem. É só olhar naquela pasta lá da família. Tá bom, pode deixar. Tá, vou tomar um banho agora que eu preciso descansar. Você vai querer comer alguma coisa? Mamãe, vai logo, vai logo. Depois eu vejo o que eu quero comer. Tá. Eu vou colocar essa foto aqui e tudo certo. Ô, mamãe. O quê? Antes de você entrar no banho, volta aqui. Ô, o que você acharia, assim, de... Ter um namorado, né? Depois que você se separou do papai. O quê, minha filha? De onde você tirou esse assunto? Eu, hein? Eu vou tomar meu banho. Deixa de conversa. Foi só uma curiosidade, credo. Aff. Ai, que gatinhos fofos. Pena que esse é o último episódio dessa série sobre gatos. Eu adoro. Ih, meu celular tá tocando. Onde que eu deixei? Ai, onde que tá? Ah, achei. Alô? Sim, sim. Fui eu que coloquei o anúncio na internet. Vais de criança? Não, mas... Sim. Eu que coloquei o anúncio na internet. É sobre minha irmã. Ela está à procura de namorado. Uhum, uhum. O senhor quer confirmar uma visita? Ah, claro que sim. Pode vir. Fique à vontade. Tchau, tchau. Uou, consegui marcar o primeiro encontro da mamãe. Ela vai ficar muito feliz. Uou, mãe, por que você tá de pijama? É cedo. Como assim? Eu tô na minha casa? Qual é o problema disso? Ah, não, não. Mamãe, é que hoje é dia de tirar umas fotos pra um trabalho da escola. Eu preciso tirar fotos suas. E tipo assim, você precisa estar um pouquinho mais arrumada, entendeu? Mas por que você não me falou isso antes de eu tomar um banho? Ah, é que eu esqueci. Você não quer sair nas fotos assim de pijama, né, mamãe? Não, claro que não. Então eu vou ter que me arrumar, é isso? Isso, bem bonita, tá? Ai, ai, ai. Tá bom, já volto. Vai lá, vai lá, vai lá. Parece que foi por pouco. Ai, vou esperar lá fora. Ah, oi, tudo bom? Olá, menina, tudo bem? Tudo bem. É, eu acho que eu tô reconhecendo o senhor pela foto que eu vi lá no cadastro daquele site de encontros. Ué, e você anda olhando o site de encontros, menina? Você é só uma criança? Ah, não, não, foi o meu tio que olhou porque ele tava cadastrando a minha mãe lá pra um encontro, né? Como era que você vai encontrar hoje? Ah, agora estou entendendo. Tá bom, então pode entrar, moço. Vem aqui. Tá, tudo bem. Pode sentar aqui, ó. Muito obrigado. O senhor deseja alguma coisa? Quer beber uma água, um café? Ué, mas e o seu tio? Ele não ia estar aqui pra me esperar? Ah, ele tinha uma viagem de negócios. O meu tio trabalha vendendo cocô de vaca. Ah, entendi. Ah, mamãe. É, olha só, mamãe. Esse aqui é o senhor, senhor... Qual é o seu nome mesmo, moço? Ah, meu nome é Roberto. E a senhora é muito bonita, senhorita. Mas o que é isso? O que esse homem está fazendo dentro da minha casa? Na verdade, isso aqui é um encontro, mamãe. E eu quero que você conheça o seu Roberto para que vocês possam, sei lá, fazer uma amizade, né? E quem sabe lá na frente serem namorados, mamãe. Mas que ideia de titica é essa de colocar um estranho dentro da minha casa sem o meu conhecimento? O que é isso, senhorita? Não precisa se preocupar. Eu sou um bom homem. Vamos conversar. Ah, tudo bem. Só para não ser mal educado com o senhor. Yopi, deu certo. Vou deixar vocês sozinhos. Moço, por favor, me desculpe. A minha filha é uma sem juízo. Eu nem faço ideia de como que ela armou esse encontro com você. Isso não vem ao caso. Como que você se chama? Eu não vou falar meu nome assim para um estranho de primeira. Me chame apenas de senhorita. Tudo bem. Sem problemas, então. Que fique claro que eu não estou buscando namorado. Mas com o que o senhor trabalha? Ah, eu sou dono de uma funerária. Meu Deus, você enterra morto? Ai, moço, me desculpa, mas não dá não. Dizem que a alma persegue quem mexe com os mortos. Mas o quê? De onde a senhora ouviu isso? Eu vou pedir para o senhor se retirar. Ora, não ofenda meu trabalho. Pior é o seu irmão que vende bosta de vaca. O quê? Eu nem tenho irmão. Você está louco? Ué, foi sua filha que falou. Ah, quer saber? Eu vou embora. Filha, vem aqui agora. Tudo certo, mamãe. Que história de gírico é essa dizer que eu tenho um irmão que vende bosta de vaca? Ah, sabe como é, né? Eu precisei improvisar. Desculpa, mamãe. Eu não quero você se metendo na minha vida assim, não. Você é só uma criança. Ah, tá bom. Mas a campainha está tocando, mamãe. Espera aí. O quê? Você pediu alguma coisa? Olá, menina. Eu vim para o encontro que está marcado neste endereço. Ai, moço. Sabe como é? Eu acho que foi engano. E, tipo, não vai dar muito certo não, mamãe. Ei, pera, pera, pera. Não, não, espera aí. Olá, moço. Tudo bom com você? O quê? Fica quieta, menina. Fica quieta. Tudo bom? Pode me chamar de senhorita. Você quer entrar? Olá, belíssima donzela. Espero que o dia esteja radiante para você hoje. Mãe, você não falou que não tinham gostado da ideia? Menina, fica calada agora. Tá, eu. Sou eu que estou falando. Vai lá para dentro e prepara um suco. Oxe, o que deu nela? Eu, hein? Esquisita. Ah, o senhor pode entrar. Como que o senhor se chama mesmo? Eu sou o senhor Robinson da família Robinson da cidade. Eu nunca ouvi falar da sua família, mas o nome parece bonito. Eu trouxe essas flores para você, milady. Meu nome não é esse, não. Ah, é só uma forma mais educada de chamar uma princesa. Ô, mamãe, não tem suco não. Só tem energético. O quê, menina? Sai daqui, sai daqui. Eu esqueci de fazer compras hoje. Será que meu plano deu certo? Pelo visto, a conversa vai demorar. Então, é. Conte-me mais sobre seus gostos. Que música você gosta de ouvir? Música clássica, querida. Eu sou um homem refinado. Que chique. Eu também. Uai, mas minha mãe estava dançando funk na esquina ontem. Isso é realmente incrível. Depois de muito bate-boca. Então, essa aqui é minha casa. Eu comprei ela, tem um ano. Nossa, você tem muito bom gosto. A decoração é perfeita. Sim, eu tenho. Então, é. Sobre a sua família. Você falou que você era da família Robinson, né? Sim, sim. Eu sou da família Robinson de Marco. Mas o que você faz da vida? Ah, nós temos muitos terrenos. Nós somos uma empresa. Nossa, você é empresário. Que chique. Filha, veja. O senhor Robinson tem muitos terrenos e é empresário. Ah, que legal. Ah, e que tipo de empresa o senhor tem? Bom, digamos que a minha empresa é um ótimo lugar para as pessoas descansarem suas vidas. Filhinho, vem aqui no cantinho. O que foi, mamãe? Filha, eu acho que finalmente eu achei o homem da minha vida. Ah, sério, mamãe? Você não imagina. Ele é empresário, trabalhador. É um homem importante de uma família muito bem instruída. Eu queria lhe agradecer por você ter conseguido esse encontro para mim. Ai, que bom, mamãe. Viu? Eu não fiz tanta besteira assim. Achei uma pessoa ideal. Sim, minha querida. Eu vou lhe agradecer muito. Imagina, ele é dono de um spa. O lugar onde as pessoas descansam suas vidas. Robinson. Ai, que bom que mamãe está feliz. Finalmente arrumou um namorado. Bom, como estávamos falando, é sobre a sua empresa. Qual o nome mesmo? Ah, é o cemitério Brookhaven. Cemitério? Sim, é o local que as pessoas descansam suas vidas. Ah, não. De novo, não. Trabalha com morto. Minha Nossa Senhora, vai embora daqui. Eu tenho medo. Mas, querida, espere. Eu tenho medo. Vai embora. As armas te perseguem. Menina, você... O senhor trabalha com o cemitério mesmo? Sim. E qual o problema disso? Ah, os mortos te perseguem. Mas que povo doido é esse? Ah, eu vou embora daqui. Eu, hein. Nunca mais eu volto aqui. Malucas. Ooooooooh. Música